Jó capítulo 11 Então Zofá da região de Namá em resposta disse Será que todo esse falatório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos respostas? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria Pois há mistérios na explicação das coisas Assim você veria que Deus está castigando menos do que você merece Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus? E conhecer completamente o Todo-Poderoso O céu não é limite para Deus Mas você pode chegar até lá Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece Ele é maior do que a terra Mais vasto do que o mar Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado Quem o poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada Ele nunca deixa de ver suas maldades No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos As pessoas sem juízo vão ter sabedoria Vire o coração para Deus e ore com as mãos Estendidas para ele Abandone o pecado que mancha as suas mãos E não deixe que a maldade more na sua casa Então você andará de cabeça erguida Puro, firme e sem medo Você não lembrará dos seus sofrimentos Que serão como águas passadas Que a gente esquece A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia E as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer Você viverá seguro e cheio de esperança Deus o protegerá e você dormirá tranquilo Quando você estiver descansando Nada o assustará E muita gente virá lhe pedir ajuda Porém os maus olharão em redor Desesperados e não acharão lugar para onde fugir Para eles a morte será a única esperança Jó capítulo 12 Então em resposta Jó disse Sem dúvida vocês são a voz do povo E quando morrerem não haverá mais sabedoria Mas eu também entendo as coisas E não sou menos do que vocês Quem não sabe isso que vocês disseram Sou motivo de riso para os meus amigos Eu que sou honesto Que estou inocente Eu que orava a Deus Ele me respondia Os que estão seguros desprezam os desgraçados E empurram os que estão para cair Os bandidos têm paz em suas casas Os que ofendem a Deus vivem tranquilos Embora o seu Deus seja a sua própria força Zofá Faça perguntas às aves e aos animais E eles o ensinarão Peça os bichos da terra e os peixes do mar E eles lhe darão lições Todas essas criaturas sabem Que foi a mão do Senhor que as fez A vida de todas as criaturas Está na mão de Deus E ele é ele quem mantém todas as pessoas com vida Meus amigos Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras E o paladar prova os alimentos Assim escuto o que vocês dizem Mas só aceito aquilo que acho certo Os velhos são sábios Pois a idade traz a compreensão Por entanto, Deus é sábio e poderoso Ele tem inteligência e entendimento Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba E se ele prender, ninguém pode soltar Quando Deus segura a chuva Vem a seca Quando deixa caírem as águas Há enchente Deus é forte e vitorioso Ele tem poder tanto sobre o enganado Como sobre o enganador Ele tira das autoridades a sabedoria E faz com que os líderes percam o juízo Deus tira os reis dos seus tronos E os põe na prisão Deus afasta os sacerdotes do seu ofício Ele derruba os que estão no poder Deus faz calar em conselheiros de confiança E acaba com a sabedoria dos idosos Ele mostra desprezo pelas autoridades E acaba com a força dos poderosos Deus revela os segredos escondidos nas trevas E faz a luz brilhar na escuridão mais completa Deus dá às nações grandeza e poder Mas depois as derrota e destrói Ele faz com que os líderes das nações Percam o juízo E os leva por desertos sem caminho Eles andam na escuridão Eles andam na escuridão As secas, cegas Tropeçando como bêbados Jó capítulo 13 Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi Meus amigos, eu não sou menos do que vocês Eu também sei o que vocês sabem Mas quero falar com Deus Todo-Poderoso E discutir com Ele as minhas questões Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras São como médicos que não curam ninguém Ah, se vocês ficassem calados Poderiam passar por sábios Escutem Agora a minha defesa Prestem atenção às minhas razões Será que Para defender a Deus Vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas A favor dEle? Será que vocês vão ficar do lado dEle? Vão defender a causa dEle no tribunal? Por acaso seria bom Que eles os examinassem? Vocês pensam que podem enganar a Deus Como enganam as pessoas Se vocês fossem injustos Mesmo em segredo Ele certamente os repreenderá A sua grandeza os encherá de medo E os seus terrores cairão sobre vocês As explicações antigas Que vocês lembram São como cinzam Não vale nada As suas defesas são fracas Como torre de barro Fiquem calados Que eu vou falar Acontece o acontecer Estou pronto para arriscar a vida Pronto para enfrentar a morte Não tenho mais esperança Pois Deus me matará Mas assim mesmo Defenderei a minha causa Diante dEle Talvez esta coragem Venha a salvar-me Pois Nenhuma pessoa má Irá até a presença dEle Ouçam com atenção O que eu estou dizendo Escutem as minhas explicações Estou pronto para defender A minha causa E sei que estou com a razão Mas se Deus disser Quem se atreve a discutir comigo no tribunal Então terei de me calar e morrer Ó Deus Eu te peço Apenas duas coisas E assim Não me esconderei de Ti Não me castigues mais E não me faças sentir tanto medo Ó Deus Chama-me ao tribunal E eu responderei Ou eu falarei primeiro E Tu responderás Quantas faltas e pecados cometi De que erros e pecados sou acusado Por que me escondes de mim Por que me tratas como inimigo Eu sou como folha levada ao vento Por que me assustas Sou como a palha seca Por que me persegues Tu escreves Duras acusações contra mim E queres que eu pague Pelos erros da minha mocidade Prendes os meus pés Concorrentes Vigias todos os meus passos E examinas Os raços que deixo no caminho Assim vou me acabando Como madeira bichada Como uma roupa comida Pelas traças Air das traças 3 Trouxe Outra raça 3 3